Embora Mato Grosso Complica ouvindo seus ódios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou fica me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionando se me fez eu amar Eu era o mala dos porta-mar Disparador de alame, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Eu era o mala dos porta-mar Disparador de alame, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca Virou esse carro e me anotou maluco na noitada Sim, bora Mato Grosso! É aqui não tinha os teclados ao vivo Sucesso! Deixei uma gaveta reservada pra guardar seu esquecimento Quando cê vai lá em casa Complica ouvindo seus ódios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou fica me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionando se me fez eu amar Eu era o mala dos porta-mar Disparador de alame, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Eu era o mala dos porta-mar Disparador de alame, abridor de lata Valia nada, valia nada Valia nada, sua batonzada na minha boca Virou esse carro e me anotou maluco na noitada Eu era o mala dos porta-mar Disparador de alame, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Eu era o mala dos porta-mar Disparador de alame, abridor de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Me não sou maluco na noitada Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro